Bom dia, no programa de hoje vamos continuar falando sobre agropecuária e biomas brasileiros, o caso do Cerrado. A produção agropecuária brasileira está lastreada em tecnologias intensivas em capital para a produção de commodities agrícolas como soja, algodão, milho e carnes. O processo produtivo acontece no ambiente onde estão localizados os biomas, a exemplo da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pampa e do Pantanal. Biomas reconhecidos pela Constituição Federal do Brasil que exigem proteção e cuidado. Ameaças aos biomas são ameaças à produção agropecuária brasileira. O Cerrado brasileiro ocupa uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, 22% do território nacional. Distribuído nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia e Distrito Federal, além de enclaves em São Paulo, Amapá, Roraiva e Amazonas. No Cerrado encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul, Amazônica, Tocantins, São Francisco e Prata. Um elevado potencial aquífero. Além dos aspectos ambientais, o Cerrado possui importância econômica e social. Portanto, exige cuidado e proteção. A área desmatada do Cerrado alcançou 1,3 milhão de quilômetros quadrados. 66% desse estratégico bioma. Populações indígenas, raizeiros, ribeirinhos e quilombolas sobrevivem dos seus recursos naturais e detêm o importante conhecimento de sua biodiversidade. Os principais produtos agrícolas cultivados no Cerrado são a soja e o milho e eles possuem valor agregado expressivo pela transformação em potreína animal para as aves, bovinos e suínos. A intensificação produtiva nesse bioma tem implicações ambientais, a exemplo do uso dos agroquímicos que aumentam os custos de produção ambiental e social. Políticas públicas são necessárias e devem privilegiar a sustentabilidade ambiental e a inclusão da pequena produção. Especialistas sugerem para uma produção agropecuária sustentável no bioma do Cerrado, entre outros, as seguintes providências. Assistência técnica e manejo sustentável no bioma. Identificar e proteger a biodiversidade e conciliar produtividade, rentabilidade e cuidado ambiental. Zoneamento agroecológico e inteligência territorial. Gerir com sustentabilidade os recursos hídricos. Diversificação produtiva, produtividade e sustentabilidade social, ambiental e econômica da produção agropecuária brasileira. O bioma do Cerrado carece de conhecimento das suas potencialidades. Produzir sim, mas de forma sustentável. Muito obrigado, tenha uma semana de paz e até o próximo domingo, se assim Deus nos permite.